Olá, bem-vinde à exposição Alex Valauri, no Museu Nacional da República, em Brasília. Antes de iniciar essa visita, é importante que você saiba quem foi Alex Valauri. Alex Valauri nasceu em 1949, em uma colônia italiana em Asmara, capital da Etiópia. Em 1950, sua família deixa o continente africano e se estabelece em Buenos Aires, na Argentina. É lá que Alex passa a infância e o começo de sua juventude. Também é em Buenos Aires que, aos 13 anos, o artista passa a frequentar o ateliê de modelo vivo e se interessar cada vez mais pelo desenho. Em 1964, Alex, então com 15 anos, muda-se com a família para Santos, litoral de São Paulo, onde o artista começa a explorar a gravura, a fazer uma espécie de crônica social da região portuária. Nas gravuras realizadas nesse período de sua juventude, é possível identificar desde o dia-a-dia dos estivadores, o cotidiano do Porto de Santos, até a vida noturna, a boemia e a zona de prostituição. Em 1968, Alex entra no curso de comunicação visual da FAAP e se muda para a capital. A partir desse momento, dá-se o início efetivo da trajetória de Alex Valauri como artista e como gravador. Desde então, foi possível observar como o artista pôde explorar linguagens e processos variados de impressão e reprodução de imagens, e a partir de 1978, depois de duas décadas dedicadas à gravura, inicia-se o experimentalismo gráfico com matrizes de impressão, culminando nos stencils e grafites, e que desenvolveu até sua morte em decorrência de complicações da AIDS no início de 1987. No desejo de dar visibilidade às diversas facetas do experimentalismo gráfico desenvolvido pelo artista ao longo de sua trajetória, a exposição foi organizada em quatro núcleos. No primeiro, o núcleo Gravura e Outras Matrizes, reunimos um conjunto de obras onde é possível perceber as experimentações em serigrafia e estilografura. Nessas obras, percebe-se a experimentação cromática com inserção de sobreposição de várias camadas de cores, a utilização de maneira isolada ou simultânea de padrões gráficos, formas abstratas figurativas, além da junção da serigrafia com colagens e a junção da serigrafia com inscrição de canetas. Isso fica evidente, por exemplo, no conjunto de serigrafias que reproduzem a Santa Ceia. Ainda nesse núcleo, foram apresentadas algumas obras em carimbo para que o visitante pudesse ter uma dimensão de como esses padrões de reprodução da imagem eram trabalhados pelo artista e como ele tirava proveito de técnicas tradicionais de reprodução da imagem para inovar e criar imagens que comumente associamos a essas técnicas. Núcleo 2 é o núcleo homoerótico. Nesse núcleo, reunimos algumas obras que, quando acionadas a partir dos grafites, como o da bota preta, do sapato vermelho, da luva que aponta, estampas de oncinha, sutiã pontilhado e das panteretas, também podem ser pensadas como os deslocamentos imaginários, cultura travesti e do homoerotismo. Considerando que a homossexualidade de Valauri inquestionavelmente atravessou suas produções, talvez uma das maiores urgências que essas imagens nos coloca hoje seja situá-las também como resultado de atravessamentos de vivências do artista no universo gay masculino. Esse argumento seria indispensável, sobretudo considerando a homofobia e a heteronorma, presente nas análises de sua obra, as quais desconsideravam sua sexualidade e subjetividade gay e obliteraram por décadas qualquer possibilidade interpretativa dessa natureza. Hoje, 34 anos após a sua morte, diante desse cenário e dessa interdição histórica, esse debate torna-se incontornável. Considerando ainda as possibilidades e responsabilidades de suas narrativas na construção de imaginários coletivos, na implosão do reforço de estereótipos, essa invisibilidade no limite contribui para a manutenção do Brasil como o país que mais mata integrantes da comunidade LGBTQI+, no mundo. Esse núcleo, portanto, busca dar visibilidade e instaurar esse debate ainda hoje obliterado. Núcleo 3 No terceiro núcleo, o núcleo grafite, vocês encontrarão o léxico contundente do imaginário de Alex Valauri. Pantera que salta, acrobata, cartola, cupido, bruxa, planeta Saturno, peão, pinguim, caracol e tantas outras imagens aqui apresentadas por meio de grafite em PVC recortados e serigrafias realizadas a partir das máscaras que Alex utilizava para grafitar a cidade. As obras reunidas no terceiro núcleo foram realizadas sobretudo a partir de 1978. E depois de duas décadas dedicadas à gravura, o experimentalismo gráfico que vinha realizando com matrizes de impressão e que vocês puderam observar no núcleo 1 dessa exposição, culminaram nos extensos de grafites que o artista desenvolveu até sua morte. Em plena década de 1970, os grafites, criados por Alex Valauri, coincidem com o processo de abertura política, o crescimento da arte urbana e o surgimento de uma nova geração de artistas e coletivos que propunham a ocupação de espaços nas cidades. Situado no contexto da crescente integração das imagens na esfera do consumo, os grafites de Valauri possuem uma dupla genealogia. São devedores tanto de sua formação em artes plásticas na FAAP, em São Paulo, quanto dos imaginários da cultura de massa. E é desde essa posição de mediador-conector de ambos os universos que os grafites de Alex nos interrogam sobre o lugar das imagens e da arte em uma cultura urbana marcada pelo incipiente capitalismo estético globalizado. Detentores de uma posição polissêmica, que oscila entre arte, mercadoria ou pura visualidade, a depender por onde circularam, suas imagens são cópias itinerantes e transitaram ora pelos grafites e gravuras, ora pelas offsets serigrafias e livros de artista, que foram das ruas para os museus, para o múltiplo artístico, para porcelana, capas de livros, estamparia de tecidos, camisetas, interiores, muros e jardins de residências. Considerando que os grafites de Valauri se localizam e tiveram o seu papel no tempo e no espaço, e já não correspondem à atual expansão do campo do grafite, por que a produção de Valauri, 34 anos após sua morte, ainda nos parece tão atual? O que faz com que ela nos interpele com tanta insistência? Se considerarmos que, a partir dos anos 1990, a atividade e o campo artístico passaram a se assemelhar cada vez mais às indústrias culturais e do entretenimento de massa, constatamos que um dos aspectos que continuam a nos instigar nessa produção é o fato dela antecipar, tensionar e problematizar uma configuração que apenas hoje conseguimos delinear com maior precisão. Núcleo 4 No último núcleo, o Núcleo 4, apresentamos a Rainha do Frango Assado, a personagem mais emblemática de Valauri. A obra nos traz uma síntese das apropriações e assimilações que o artista fazia de elementos advindos do universo pop, do kit urbano e da iconografia de massas e da publicidade, e também por nos mostrar o caráter itinerante de suas imagens, que circulava das ruas para os museus, dos muros para as telas. Esta personagem aparece pela primeira vez em um piquenique no Glicério, um bairro degradado no centro de São Paulo, cuja população é em sua maioria de baixa renda. Sua penúltima aparição aconteceu na 18ª Bienal de São Paulo, em 1985. Sua casa ocupava mais de 80 metros quadrados e ficou conhecida como a Casa do Grafite. Nesse ambiente habitado por grafites, imobiliários e objetos, em que a realidade, virtualização, cotidiano e arte se misturavam, foi possível observar a constituição de uma geografia condensada, dos deslocamentos que as imagens criadas por Valauri faziam. Entre espaços sociais e culturais distintos, a Rainha do Frango Assado saía do piquenique no Glicério para a instância máxima da legitimação artística, a Bienal de São Paulo. Nessa ocupação, a recusa da autonomia e da hierarquia de valor na arte ficaram evidentes. Poderia ser pensada como o misto de colagem dadaísta às avessas, já que eram as imagens de Valauri que invadiam as paredes, os objetos e os mobiliários como ready-made espetacularizados. Não esqueçamos que a personagem da Rainha do Frango Assado também foi deslocada e personificada na então jovem atriz Cláudia Raia, na época integrante do elenco da novela Rock Santeiro da Rede Globo. Vocês poderão assistir a sua performance em vídeo que compõe a exposição. Outro aspecto relevante acerca dessa ocupação é que toda a casa da Rainha do Frango Assado estava à venda. Os preços foram previamente determinados pelo artista e fornecidos à Bienal. Desse modo, a festa também convidava para uma espécie de família-vende-tudo. A mercantilização da obra de arte nunca pareceu ser um problema para o artista, algo que talvez denote sua consciência de que o mercado também contribui na construção de valor da obra. E para as elites, o consumo da obra de arte não se diferenciava tanto assim do consumo de objetos de luxo. É importante mencionar que essa proposta aconteceu depois da temporada de Valauri em Nova York, onde ele teve contato com artistas como Kate Herring, Basquiat e Andy Warhol. Em um momento, onde o debate sobre a fusão das esferas da arte e vida, a cultura de celebridades, a mercantilização da obra de arte e a discussão acerca da hibridização entre arte, moda e indústria estavam na ordem do dia. Isso certamente contribuiu para delinear melhor seu programa e pensamento artístico. Chegamos ao fim do nosso trajeto. Como vocês devem saber, esse projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Galeria Index e o Museu Nacional da República. Por isso, fica aqui o convite para que vocês visitem também a mostra Alex Valauri na Galeria Index, localizada aqui bem próximo ao museu. Sugerimos também que vocês consultem o site da Galeria, pois lá encontram-se mais informações sobre o artista, além de vídeos e outras obras. O site também disponibiliza para download uma publicação inédita com textos e imagens sobre o projeto. Agradecemos sua visita. a Galeria Index Abertura